Olha, eu e a Marli, olha, estou bebendo um drink aqui da Mansão Minha Romba, dá um salve, hein, Poletavski, a gente está, olha onde a gente está, Marli, calzone, 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 só calzone, mini calzone, mini calzone, é um restaurante pequenininho, só cabe nós três, e a gente está aqui, mano, eu estou bebendo um drink da Mansão Minha Romba aqui, e ela também está bebendo, a gente está muito enjoy, 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 mano, o vlog já era para ter começado quando eu estava em Curitiba, como não começou, está começando agora, eu já conheci a Marlise, tá, a gente já está com uma ideia, ela sabe quem sou eu, eu sei quem é ela, está tudo de bom, tá? E, mano, daqui, estou comendo o que, Marlise? Eu comendo calzone de salve, e você, comendo o que? Comendo um pastel também, um pastelzinho, e eu estou bebendo ainda a vodka com energético, e a Romba, e daqui só Deus sabe, daqui para cima e só para baixo, FEDA! FEDA! Eu só quero saber disso! E, tipo assim, a gente está em Balneário, correto? Sim. A gente está em Balneário, Marlise, eu, Marlise, eu, Marlise, eu, vocês podem saber pela minha cara, que eu não estou muito bem, Fisicamente, eu estou, fisicamente, eu estou muito bêbado, alright, alright, o Polentinha não bebe, está comendo, de boa, a Marlise está comendo, quer dizer, está bebendo, está comendo, mas tudo de boa. Quem está mais louco sou eu, faz parte, partex. Caso ocorra alguma coisa, fora do normal, eu irei gravar, ok? Terra! O filha, o Felipe, o Alexandre, não tem onde dormir lá em casa, o que tu acha? Me acompanha, Polentaxi. Me acompanha. Eu estou gravando um dele em vlog, mas vai aparecer, vai aparecer no Brasil, porra! Como é que é o teu nome? Dani. Dani, Dani, olha, chega aqui. Dani, como é que é o nome daqui? Mini Calzoni. Mini Calzoni. Dani, diretamente de Balneário Camboriú. Filma aqui. Dani, para o Brasil todo. Dane, por favor. Fui de um, fãs. É, está certo, meu. Filma aqui. Tu que comeu o Calzoni daqui, está bom? Porra, muito bom. Ixi! A gente é de Curitiba. Influência digital, conhece? Influência. Sabe quem é a Influência digital? Sou. Então, a gente trabalha com vídeos e tal, sabe? Sim. E a gente está aqui. Ele provou o Calzoni. Ó, 3 de bom. Falei, falei. Olha os caras olhando lá também. Não conta pra ninguém. Eu vim por causa daquela mulher ali. Entendeu? Entendeu? Sem perguntas. Oi? Eu vim de Curitiba. Mas ela é muito valente. Gata, né? Valeu a pena a viagem. Sabe por quê? Eu fiz um vídeo. Não sei, depois tu conta pra nós. Eu fiz um vídeo e deu oito milhões de visualizações. Nossa, as vezes. Sim, eu e ela. É um vídeo que eu fiz eu e ela. Deu oito milhões. Uma grande coisa, né? Oito milhões, que é muita pessoa, né? Aí eu falei... Morava em... Eu moro em Paraná. Falei. Vou vir e ver elas. Vim e ver elas. Eu só fiz isso também. Já fiz? É o amor, né? É o amor. É o amor. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora, cara. Vamo embora? Vamo sentar lá com a Marlin. Vai, vai, vai. Mas eu quero trair a Marlin. Eu quero trair a Marlin. Vamo embora. Eu quero trair a Marlin. É brincadeira, Marlin. Vamo. Vamo. Vem, vem. Vem pro Delivlog. Vem pro Delivlog. Vamo embora. Salve, rapaziadinha. Tá de boa? Tranquilo? Estão aparecendo pra 10 mil pessoas. Dá um salve aí. Salve. Não tem problema, né? Vocês não estão foragidos. Vocês não estão foragidos. Pode falar. Você faz uma academia fodida, né? Pode falar. Treino. Tá tranquilo. Você treina? Quantas séries do Silpino? Pode ser. Pode ser. Tá certo? Eu sei. Você conhece o Penetrex? Segue no Instagram. Segue no Instagram. Segue no Instagram. Se tu conheces o Penetrex no Instagram? Tu ganha uma e pede agora. Segue. 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 Escreve aí. Felipe Moraes 25. Tranquilinho. Eu não vou... Tá ligado? Eu não vou te deixar de fora. Lança o pescoço aqui. Olha o pescoço dele. Caralho. Aí sim mesmo, sim mesmo. Aí vou, vou, vou. Valeu, valeu. Sou eu. Fechou? Ó. E outro amigo mesmo da cara? Mas tá... Tega. Tega. Fechou, fechou? Você mora aqui mesmo? Aqui pelas Andesas? Moro com a Amorita. Amorita. Conhece a comunidade? É. É teu primo? Teu irmão? Amigo. Amigo? Bonitão, né? Os caras bonitão, né? Lança o pescoço. E você? Vai lançar o pescoço não também? Não, não, não. Esse cara é bonito? Esse cara é bonito? Olha o olho dele! Olha o olho dele! Pega! Aonde? 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 Olha a minha palma? Olha aqui. Tá vendo? Aonde eu sou a minha? Aonde? Chega aqui, chega aqui. Pega! 146. Tá dizendo quem tá nela. Sou eu. E tu é? Como é que é teu nome? Santiago. Santiago. Caralho! Caralho! O nome de um traficante colombiano. Muito pico. Prazer. Muito pico. O que tem dos dois lados? Caralho. O cara é perífero. Quanto você pagou pra fazer cada um? R$350. Caralho, é onde? Aqui perto. Pô, tu vai ter que me passar o contato, irmão. Que ela é saco. Quer dar o trago? Não, mas depois tu faz aí. Não, tio. Vai lá, combina lá. Falou, irmão. Vai com Deus lá. Filma aqui. Para, irmão. Que é? Passe. Olha aqui. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Tia, ganho. Não, mas é tudo... Tiga, 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 tiga. Olha aqui, Marlise. Tu tem que entender que é tudo pelo entretenimento. Eu sei. Tudo. A gente tem que fazer absolutamente tudo pelo entretenimento. O boletão, ele tá filmando ali. Eu e você, a gente conheceu os caras. Sabe a palavra vergonha? Nenhuma. Não pode existir. O boleto aqui, ele já viu cada coisa que eu já fiz. Comparado isso aqui... Fichinha. Eu já fiz cada coisa, Marlise. Que você falaria assim... Tia, galera. Eu só quero saber disso. Eu só quero saber disso. Onde é que a gente... Hoje que vai ser nosso pouso. Pode pausar aí. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Salve, minhas galerinhas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tô aqui. Marlisa Vibes. Dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom. Dá um zoom. Dá um zoom. Dá um zoom, porque o ex dela... A gente vai aonde agora? Corta a live, corta a live. Não, não, corta não. Corta, que eu vou te levar lá na água agora. E ele vai ficar aqui sentado. Filma pra mim. Salve, dá meu gole. Vamos, vamos, vai, vai, vamos. Quem que é o cameraman? Fala aí. Eu, eu, eu. Eu, o Boleto Robson. Filma aí, filma aí, filma. Cara. É o Boleto Robson que vi. Ah. Vai aonde agora? Vamos, 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 vamos pedir pra ele gerar vôlei. Pega aqui. Não, não, relaxa. Vem, Polentávio. Galerinha. Ele vai sentar lá um pouquinho. Vem, porra. Não, ele vai sentar lá um pouco. Vamos desligar e desligar. Vem, não, vamos desligar. Desliga. Desliguei, desliguei. Vem. E aí? Desliga. Eu vou falar pro pessoal pra gente jogar. Vem. Vamos desligar, vai lá. Depois tu grava, depois tu grava. Eu sou oito anos. Vem, Polentávio. Tá gravando? Tá. Vem. Tela. Não, 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 Felipe. Vai atrapalhar o vôlei dos humanos. Não, eu vou perguntar se pode. Para, para. Nós é ruim, viado. Vodas. Marlise, calma. Pode, próxima. Não dá pra lá, vai. Pode, próxima. Pode, próxima. Eu sou mais ou menos, mas eu posso... É desligação. A gente, eu sou menos. Ah, então tá de boa, tá de boa. Cheguei, cheguei, cheguei. Tem que gravar, Marlise. Tem que gravar, cheguei. Ó, o pessoal aí, ó. Vamos jogar, vamos jogar. A Marlise vai gravar, nós jogamos. A gente, a gente, a gente, a gente pediu pra ser próximo. Marlise. A gente pediu pra ser próximo ir num joguinho de futebol. Quer dizer, de vôlei. O pessoal é tri bom. Eu e o Polenta, nunca jogamos vôlei na vida. Vamos tentar. Vamos tentar, ó. O pessoal lá, ó, ó, lá. Falou só gente do bem. Falou só gente do bem. Só gente de foda. Só gente de foda. Pioca. Pioca. A gente tá esperando. O pessoal parece gente do bem. Gente que não faz mal a ninguém. Ó, ela aqui que faz essa cara, ó. Não parece que faz mal a ninguém. Toma. Tioga. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, infelizmente. Eu tô morrendo de frio. Tá frio? Eu te esquento. Não do jeito que tu tá. Eu vou desligar isso aqui. Não, calma aí, calma aí. A minha filha tá vindo aí. Eu preciso ir lá contigo pra depois, entendeu? Ela tá vindo? Não. Qual que é a música que tá tocando? Cara, agora eu não toco nenhuma, velho. Eu gostei aquela. Pode tocar aquela lá? Pode, pode, pode. Não, eu não toco nenhuma. é oi? é oi? é oi? é oi? ai oi? a música da grossa o menino do gatavante chora felipe, chora é oi? como é que é o Bilton? é oi? 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 é isso aí de falar que eu sei tocar vixe, velho não, mas não pode pegar nesse momento não leva pro mal o caminho, hein? duas notas mas o problema é que o instrumento nem é meu não é teu, né? tá tranquilo, tá ligado eu sou um médio desconhecido tu é de onde? daqui mesmo eu não sou daqui eu sou de Curitiba, conhece? sim, eu nasci lá nasci lá onde? em Curitiba mesmo mas é que... na que bairro? ah, eu fiquei na verdade nove meses lá ah, só o tempo de você... aí eu nem conheço nada lá fique por aqui mesmo fique por aqui mesmo lá não é tão bom é uma salha de nocas só curtindo rockzão pesado uma vibe doida você conhece aquela nome? é... Bote Azul? ah, essa é difícil não conheço ukulele ainda nossa tem um gordão que canta, né? ukulele é... o pessoal não conhece o nome da música é bem antiga, mas... é bem antiga, mas... tem um... tem um... tem um... aprenda quem você quer pegar? barlinho novos dá um salve lá pra lá dá um salve vocês estão cientes que vocês estão aparecendo pra dez mil pessoas aqui, né? e ai? dez mil pessoas dá um salve pra dez mil pessoas aí Como é que é o nome da grupinha aí? O nome do grupo é grupo? A Paula vai falando É Storm Storm? 1, 2, 3 É Storm! Storm! É isso Alguém segue ele no Instagram? Alguém? Se alguém me seguir no Instagram é um iPad do ano Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo A estudiosa que é o iPad do ano Sim, não mereço Não mereço Qualquer uma do Eiko, pode mandar Não sei quem é o Eiko Eu sei quem é o Eiko Eu falei, vamos aí Fala, fala, fala Briana por mim Tchau 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 Você acha que uns prédios assim? É teu amigo? É bem caralho, tudo nosso É tudo mais um pouco Mentira, é só... Já assistiu uma filmação minha romba É aquela bebida da moção maromba, tá ligado? É do maninho, tá ligado? Quer beber, irmão? Muito forte Tá foda Ei, ei Boa louco Oxe, não vai mexer com nós? Não, eu não quero fazer Então Um personagem que aparece mesmo? Um personagem que aparece mesmo? Está quente Não está muito, quer dizer Eu não sei Calma aí, calma aí Tem quantos Que o vidro está aí O gelo está quantos Gelo Como é teu nome? Gustavo Gustavo Como é que o Gustavo está aí? Está bem, está bem Está bem Está bonito, está bom Não, o Gustavo está bem Mas o Felipe está azul, né? Eu bebi muito o Gustavão Ah, caralho Gustavo Tu segue o... Tu segue o Penetrex no Instagram? Eu vou pegar o Instagram Ele é um youtuber famoso de Curitiba Ele é um youtuber famoso de Curitiba Famoso Tu tem cara de... Tu tem cara de quem é moleque bom? Tu é um moleque bom? Verdade O olhinho dele está... Mas faz o seguinte Tu tem cara de quem a Marihuana bateu de legal Claro Tu não tem... Está ligado? Parece que ele me chama lá no Instagram E quem segue o... É... Felipe Guarais, gente Sim Quem segue o pai Isso é bem recompensa É que eu estou meio bêbado Eu sou lá de... Eu sou lá de Rio de Curitiba Meio? De Curitiba Do lado Do lado Maravilha, faz o assunto Eu tenho um amigo que mora lá Filme 2 Só que ele foi morto Por... Por que? Foi ele que matou Não, eu vou explicar Eu vou explicar Porque ele foi morto Não, eu vou explicar Porque ele foi morto Esse caso foi você que matou ele Eu te mato aqui Que é ele? Ele foi em... Vai sair na mão Vai sair na mão Com certeza Não, para Você vai sair sozinho ou não? Eu fui enviar um Playstation Quando eu lançou no bode O bode inteiro veio Fui enviar um Playstation lá Era quatro horas da manhã Aí pararam um cara Queria roubar E roubar anunos Falou na live Mas eu acho... Ele vai postar Ele vai postar no Brasil Ele posta pro Brasil tudo Ele gravou... Nós gravamos um vídeo junto Ele e ele Saiu em sete países diferentes Sabe quantas visualizações deu o meu vídeo com ele? 8 milhões e meio. E ele veio de Curitiba pra me ver. Eu vim de Curitiba pra ver ela. 8 milhões de visualizações. O vídeo que mais deu viralização no Brasil e no país. Tu bota uma fé? A Jun te mostra depois. Aquele lá tá chapado. Eu tô chapado também, então a Jun tá chapado. Pede pra Jun depois te mostrar lá. A Jun tem. Oi? Bota uma lá. É que eu tô rindo porque eu tô rindo. Eu tô rindo. É por isso que eu tô rindo. Se não tivesse rindo, eu não tava rindo. Não, eu tô rindo. Deixa os caras ir embora, Gui. Deixa os caras ir embora. Tá preocupado porque tá ligado, Gui. São um MD? São um MD. São um MD. Agora não vou descansar. É, é que nós não curtir menos, tá ligado? Não, assim, é uma coisa que tipo... Vai de cada um pra cada um. Me dá pra... Tu curte MD? Não, né? Tu curte MD? MD. Não, eu também não curto. Eu sou de 61 anos, Gui. Bate aí, bate aí. Ele me contou com essas putas. Eu não. Eu não. Não, não, MD não dá. Não, não dá pra fora. Não, nós é nós. É, nós é nós. É isso aí, não sei. Oh, esse... Os mares, o barzinho que tem aí pra frente, é lógico? Tem um barzinho. Tem um nome? Os mares? Os mares, não. Sei lá. Ah, se você vai pra frente, pra cá, não vi nenhum com esse. Olha, o cara tá te deixando lá. É melhor ter mais pra frente. Melhor tu ir antes, antes que ele te deixe pra trás, mano. Tchau, tchau. 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 Você tá falando essa porra aí, filho? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tá, não. Fica tranquilo. Concentra, você tá louco então. Eu tô muito louco, eu tô tentando me concentrar. Então, desconcente. Eu tô me concentrando, tá me concentrando. Olha o que você tá falando, tá ligado, Nego? Olha o que você tá falando. Tá me concentrando, Nego. Tá, tá tom? Tioga. Tioga. Fala isso toda assim. Tô bem, mano. Tô bem, tô vivo. Eu e o Plantex na casinha. Fala aí, fala aí, fala aí. Mano, vivências, é isso. Obrigado, Marlis. Obrigado, Marlis, aí, pelas vivências e tal. Cara, a gente andou lá, acho, uns dois quilômetros com você, né, mano. Caralho. Então, agora eu tô com fome. E a gente vai sair pra comer. Assim pela seguinteira. E, assim, vai7HHHHHH s Apalhu vo solo. Tiarte. のicór caminho?